Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais um vídeo da série Contador Responde Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se em nosso canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Bom pessoal, vamos ao que interessa que esclarecer a dúvida da nossa amiga Eucleia Oliveira Ela nos disse o seguinte Iniciei agora Ciências Contábeis e estou na dúvida de qual calculadora comprar Alguém pode me ajudar? Então amiga Eucleia, vamos aqui te dar duas sugestões A primeira delas aí é a calculadora financeira HP12C Ela pode ser encontrada aí no site da Saraiva por R$ 207,90 Pesquisa que eu fiz hoje Claro que eu não sou pago, então nem tenho que fazer propaganda da Saraiva Isso aqui foi apenas um site que eu encontrei e passei pra vocês Até porque também eu comprei na Saraiva, quando eu fazia minha faculdade eu acabei adquirindo lá Mas você pode fazer pesquisa em vários e vários outros sites e achar aí o preço melhor pra você Enfim, a HP12C é uma calculadora muito interessante Ela vai servir na faculdade inteira de Ciências Contábeis Principalmente na matéria de Matemática Financeira Ela vai ser uma mão na roda nessa matéria de Matemática Financeira Ela tem algumas particularidades aí, você vai ter que aprender a manusear ela Ela não é igual a uma calculadora comum, ela é um pouco diferente Por exemplo, numa calculadora comum você vai fazer o que? Vamos supor 2 mais 2 igual, aí vai dar 4 Aqui você vê que nem tem o igual, ele tem o Enter Como que seria essa operação de 2 mais 2 igual a 4? Nessa calculadora HP12C ela ficaria 2, Enter, 2, mais Aí sairia o resultado de 4 na calculadora Então ela é um pouco diferente de manusear, tem várias funções aqui financeiras E é muito bacana essa calculadora Recomendo você ter ela E se você não sabe, compensa você olhar vários tutoriais aqui no YouTube mesmo Ensina como que mexe nela, como que faz as operações Ela tem um manual também muito didático, intuitivo Se você aprender a mexer nela, você não vai querer nunca mais mexer numa calculadora comum Então a HP12C é a primeira sugestão, apesar de um pouco cara Agora, se você quiser uma sugestão mais barata Você pode comprar a calculadora científica Cássio FX82MS Que pode ser encontrada aqui no site da Saraiva por R$54,90 Claro que você também pode pesquisar em vários outros sites E achar um preço mais em conta aí pra você Essa calculadora aqui é muito bacana mesmo Ela vai servir pra você no curso inteiro de ciências contábeis Eu, pra falar a verdade, eu comecei com essa calculadora aqui E quando veio a matéria de matemática financeira Que eu comprei a HP12C No entanto, eu usei as duas calculadoras durante o curso inteirinho Essa aqui é uma calculadora comum, como outra qualquer Você vai ditar aqui, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4 Essa aqui é mais simples de operar Beleza? É uma calculadora científica Ela vai fazer vários cálculos aí que vai te ajudar bastante na sua faculdade Ah, Léo, e no caso de matemática financeira? Bom, dá pra fazer com essa calculadora aqui também A diferença é que você vai ter que usar a fórmula Já na HP12C você vai jogar direto ali os dados da calculadora E ela vai dar a resposta aí pra você Mas eu recomendo mesmo ter as duas Beleza? E também, o que eu recomendo pra você? Recomendo você pesquisar aqui no Google os preços Por exemplo, a mesma calculadora científica da Cassia Tá R$54,90 na Saraiva Mas pode ser encontrada por R$46,90 no Magazine Luiza Ou até por R$42,74 nos americanos Na época eu comprei essa calculadora no camelódromo E mesmo sendo no camelódromo e falsificada Até hoje ela tá durando aí Tem mais de 7 anos a calculadora E ela dura muito É muito boa mesmo a calculadora aqui científica Recomendo você comprar ela Ela é show de bola essa calculadora Então eu sugiro ela aí pra você O mais bacana dela é que ela tem essa tampa aqui Tá vendo essa tampa aqui atrás? Essa tampa aqui ela é muito usada na faculdade Os alunos eles fazem pequenos lembretes Colocam aqui na tampa E aí, né? Quando o professor tá desatento Ele arrasta aqui pra cima Olha ali o lembrete que tá debaixo da tampa E beleza, né? Muitos alunos também fazem anotações Aqui nessas partinhas brancas Anotações chaves aí Então essa calculadora aqui Ela é muito boa mesmo Beleza, pessoal? Tem HP12C Recomendo também fazer uma pesquisa aí no site Pode ser encontrada por R$165 no Mercado Livre Até R$207, R$208 no Walmart Tem vários e vários preços Tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar ela aí Mas pesquisando você consegue fazer uma compra bacana Aproveitando que eu estou aqui no navegador Eu recomendo que você inscreva-se aqui no canal Clique no botão aqui, subscribe Inscrever-se Já são mais de 54.602 inscritos Tá faltando só você aí Recomendo esse vídeo pros seus amigos E vamos juntos Tornar Contabilidade TV o maior canal contábil do YouTube Bom, pessoal, voltando aqui à série Contador Responde Tem uma segunda pergunta pra terminar esse vídeo Aqui, vamos lá Bom dia, Léo Sobre a prova de domingo Eu levando uma calculadora sem ser HP Tem algum problema ou dá pra fazer a prova tranquilo? Atenciosamente, Lucas Nosso amigo Lucas Perpétuo Então, Lucas, o negócio é o seguinte Dá pra você fazer a prova sim Sem calculadora HP Dá pra você fazer só com aquela caça Que eu mostrei aí pra você Ou até com uma calculadora comum Não precisa nem ser a caça, nem ser HP Qualquer calculadora você consegue fazer a prova A diferença é que no caso de questões De matemática financeira Você vai ter que conhecer a fórmula No caso, em fórmulas de juros simples Juros compostos e por aí vai Você tem que conhecer a fórmula Pra poder conseguir resolver as questões E no caso de HP Você não precisa saber da fórmula Mas também tem que saber Colocar os dados na calculadora Não adianta ter HP e não saber usar ela Aí também você não vai conseguir resolver Então é assim Dá pra fazer a prova aí Sem ser HP? Dá Dá pra fazer a prova sem ser com HP Dá pra fazer a prova também Com a calculadora científica Dá pra fazer uma prova com a calculadora normal E dá pra fazer a prova até sem calculadora Eu conheço gente que esqueceu a calculadora Fez a prova e passou no exame de suficiência Claro que você perde mais tempo ali Porque você tem que fazer no lápis Ou de cabeça E aí é mais complicado E você tá até sujeito a mais erros Uma vez que a calculadora Você ganha tempo E tem muito menos chance de errar Eu vou falar como que eu fiz a prova Eu levei a HP 12C E ainda levei a Cássio E sem contar que eu troquei a pilha da Cássio Pra não falhar na prova Tamanha era a minha preocupação Com essa prova do exame de suficiência Claro que deu tudo certo Praticamente eu usei só a calculadora Cássio Eu quase nem usei a HP na prova E foi isso Beleza pessoal? Então espero que tenha esclarecido a dúvida Sobre calculadoras Se ainda assim ficou outra dúvida Deixa aqui nos comentários Deixa sua sugestão aqui nos comentários Se você conhece uma outra calculadora Que seja diferente dessas duas Compartilha esse vídeo aí com seus amigos Nas redes sociais Aquele seu amigo que não sabe Com qual calculadora Vai começar o curso de ciências contábeis Dê um joinha E até a próxima E sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui em subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito E ter novas atualizações pra você E mais importante também É você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui